Fala pessoal, aqui é o Adilson, de volta com The Last of Us Parte 2. Hora continuar? Uma livraria. Sabe que a gente não pode ver. Nem sei se ninguém tem entrada. Tem inimigo aqui? Tem. Caralho, tem infectado aqui, fodeu. Meu, tem um barulho de infectado aqui, mano. Ixi Maria. Instalador. Louco, mano. Bastante. Não sei se foi uma boa entrada aqui não, hein. Ah, agora estamos aqui, né? Vambora. Deve ter coisa importante aqui. Deve ter coisa importante aqui. Carta. Vai logo, filho. Vamos ler logo isso aí. Fran chegou a hora. Domingo de manhã bem cedo. Tira o seu pessoal da rua. Mas cuidado com o que vai dizer, porque se o Isaac descobrir que eu te contei, eu me fodo. Deve ser tudo bem rápido, já que não sobrou muito da fedra na sua vizinhança. Conforme a gente for fazendo a limpa, a gente vai levar todo mundo pra base. Ninguém precisa surtar, é tudo temporário, só pra gente conseguir separar o juízo do trigo. Mas posso esperar pra dividir uma cama contigo de novo. Melhor mal, posso esperar pra dividir uma cama contigo de novo. Olha, chega de ficar passando bilhetes escondidos num estúdio de merda, a Rebeca. Rebeca, Rebequinha, safadinha. Vamos abastecer aqui antes de enfrentar aqueles bichos lá, né? Olha isso. Legal. Ah tá, pera aí. A revista me deu... Desbloqueou o bagulho aqui. Sobe aí, bicho. Aqui, ó. Fabricar silenciadores. Oba! Isso é bom. Precisa usar uma bancada, né? Ou não precisa? Não precisa? Ah, não precisa, cara. Não, fia. Arma com silenciador. Ah, cara, adorei essa parte, mano. Fala pra você. Esses caras do Naughty Dog é foda, mano. Cara, é aquela porta ali. Caralho, velho. Tá lotado ali. Que nem agora, Dina. O que a gente faz? Abre essa porta ou não? coisa file. Tchau, tchau. M followers. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Caralho velho, porra. Acabou com o teu molotov. Molotov, caralho, molotov. Pega. 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 Descobri alguém aqui. Outro? Outro herói? Caralho mano, tem herói pra caralho espalhado, hein? Vira aí, rapidão, rapidão, rapidão. Quem quiser ler, lê aí. Uma heroína. Dr. Stenner, sai. Opa. Isso aqui é outra porta. E tem essa porta aqui. Ah tá. Beleza. Banheiro. Isso é muito bom. Ah, álcool. Isso é ótimo. Pano. Vou fazer mais com o que é o molotov. Que é muito bom. Acho que é uma das melhores armas do jogo. É o que é o molotov, mano. Ah, isso aqui é. Bora. Olha. Probeio masculino, né? O final deu tudo certo. Ô, Dina, vambora. Bora. Sei que você quer namorar a Ellen, mas não dá não. Bora. Tem muita coisa pra fazer ainda. Mas valeu, cara. Ô, foi da hora, hein? Pronto. O produtor falou aí a verdade. Tem que explorar, mano. Tudo. Nossa, vai deixar muita coisa pra trás. Aqui é tanto lugar pra ir, cara. Não sei se eu tô... Indo em todos os lugares, não. Em muito lugar. E agora? Aqui, Dina. Vem cá, menina, vem. Vem dar uma força pra sua namorada, vem. Tem que entrar. Bora dar uma olhada. Não dá, né? A gente vai entrar, então? Não tinha visto. E agora, a Ellen? Como é que a gente vai entrar? Vou ter que pular pro outro lado. Vamos ver se a gente entra por aqui. O caralho, para com essa buzina aí, mano. É muito lugar pra gente investigar, hein? Vamos embora, vai. Vamos vasculhar a Ellen. Opa. Mais álcool. Isso é bom, mais álcool. Vamos fazendo a rapa aí. Foi. Caralho, mano. Caralho, mais inimigo. Vamos ver se a gente vai entrar aqui. Pensei que ia entrar aqui. Isso vai pra lá. E aí, vamos lá. Pronto, tanto eu quero, você matou o Jouma, você cometeu esse erro aí. Tô vendo. Caralho, velho. Os caras tão naquele prédio ali. Opa, bala de doze. Aleluia, irmão. Agradeço. Só demorou, né? Deixa a gente fazer o trabalho de doze. Você, bonitinha. Cuidado, hein? Táxi ali. Os caras tão pra lá, né? A gente vai ter que ir lá atrás deles, né? Que coisa, hein? Então, ela, a gente vai ter que ir. Porra, no chão tem dois aqui. A gente chega lá. A gente vai ter que ir por baixo. Então, vambora. Vamos por trás. Vem comigo, Dina. Vou mostrar pra esses putos aí como é que se faz. Pera aí. O que tem aqui? Aqui eu não vi, né? Então, vamos. Aí, caralho. Aqui tem infectado. Fudeu. O que tem aqui? Não, sai ali. Pega. Gina, você é doida 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 Vou achar uma bancada para melhorar minhas armas. Amém. Tem inimigo aqui, a dina está acima, tem inimigo perto. Cara, é o melhor lugar que eu já vim. Fiquei isso pra caralho. Bom, queria ter mais, mas tá bom. Faltou a bancada, né? É cachorro, mano. É cachorro. Tem cachorro na área. Eu acho que é cachorro. Como é que a gente vai chegar lá por aqui? Tinha aqui não vai dar certo, vai? Vamos. Ah, lá o cara lá. Achei você, maluco. Eita porra. Os caras estão procurando, mano. Os caras estão procurando, ó. Não. Pega aquele cara ali, mano. Sim, não... Vai pra cá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o cara, mano? O que é o cara que derrubou? O que é o cara que derrubou? O que é o cara que derrubou? Não! Caralho! Carrega a arma! Carrega a arma! O que é o cara que derrubou? Caralho! Carrega a arma! Carrega a arma! Carrega a arma! Carrega a arma! Carrega! Carrega a arma! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele, vamos lá, ele, vamos lá, ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse babio eu sei quando o cara tá vendo, como nós estamos na direcção do inimigo, olha esse Olha esse barilhinho aí. Já não deixei nada pra trás. Já não deixei nada pra trás. A lanterna acaba me... Acabou a minha. Não sei lá. Vai. 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 Cuidado. Ai. O cara tá vindo. Vai. 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 Um ali. Um lá. Vai. Será que ela acerta ele com o silenciador daqui? Uma. E suminion. Um. 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 Caralho! Acabou? Tudo quieto. Você tá bem? Tô. E agora? A gente tem que passar desse posto de controle. Os prédios estão do outro lado. Dá uma olhada. Tem que ter um caminho. Pô, você não vai me dar nada, mano. Tem que... Saco quanto lixo. Uma forte barulho, hein. Pô, vocês não dão nada pra gente, mano. Vocês são muito irana, hein. Pô, quer tomar um café? Não. Quer tomar um refrigerante? Uma special cola. O que ele tem aqui? Opa, a munição. Ser bem-vindo. Obrigado. Olha aí, faz um pouquinho aqui, mano. É uma manchonete isso aqui. Álcool. Aí... Faz sentido o álcool que tá ali, né. Temos aqui. Pano. Fogão industrial. Ó, forno. Aqui é uma padaria aqui. Será, Odina, aqui é uma padaria? O que você acha? O que você acha? Não quis pegar, aí eu pego. O que você acha? Não é, ó. Não é, ah... Não é, ah... Aí ela é foda, ela estica o braço e cata tudo uma vez. Isso mesmo, é. Ele não pode ficar... Não estou bobeando não, não apagaria aqui eu acho, a gente vai subir, mas espera aí, vamos subir Rodina, a gente faz uma bela explorada primeiro aqui em baixo né, olha cara, máquina de sorvete mano, é que ta hora, pena que o mundo está apocalíptico né, então não tem muita coisa, espera aí, a gente pode melhorar aqui, a gente tem que aprender mais habilidade né, é isso ai minha filha, pega outra arma, vamos subir agora Dina, ô Dina, Dina, vamos subir, não tem por aqui, é, é isso ai, vamos subir, aqui lá, nada, sujeira, bora, vem Dina, tem um cara aqui em cima mano, ele está bloqueado, eu acho que ele está aqui, só se ele desceu né, é, ele ia ter descido para, combater e se fodeu, não, não sabia, sabia que tinha um cara aqui em cima mano, é, ela tem que ter mais, eu lembro cara, tinha um cara aqui em cima, ô Dina, pera aí mano, vai se jogar não, café, ver, eu não estava errado, nada aqui, beleza, a garrafa, opa, munição, não, o cara estava aqui ó, vou dar aqui aconselhante hein, vai, medir tudo um pouco aqui, não tem nada, opa, antes de eu ir para lá, deixa ver o que tem aqui, a óculos, cápsula, cápsula, beleza, acho que já deu né, tô cheio, bloqueado, vamos lá para o fundo agora, bradley partners, bradley e seus parceiros, bradley e seus parceiros, caras, eu estou cheio, não dá para fazer mais nada não, é, não dá, vai aproveitar, vamos lá, agora vou pegar aqueles que estão lá no fundo né, agora, peraí Dina, tenha paciência, seu barbo horror é assim minha filha, assim que, ah, nem assim cara, de médico, ah, mas eu vou pegar aqui o papel, pelo menos isso, é, bora, agora a gente vai, 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 vamos embora aqui, opa, faz coisas, munição, caramba, como é gostoso pegar munição, merda, sabe se não está cheia, ah, não, ah, bom, lá, não, ah, não, não, vamos dar o fora, vem aqui, é bom aquilo lá, Tem algum inimigo aqui, escondido? Não é difícil não, né? Bom... Tá, a gente passou. E agora? É verdade, a gente passou. E agora? A agenda é bem feita, né? Temos aqui? Nada, pra cá. Parece que eu vi uma bomba aqui, cara. Só espero que não explode na minha cara. Beleza. Vambora. Aí, Gina. Aí, Gina. Me dá pra mão. A gente não é forte. Aí. Aquele prédio redondo. Parece a estação de ATV do seu mapa. Parece. Bora. A Elia tá bem mais velha aqui. Vambora. Não sei como ia ter conseguido isso tudo sem pensar Olha só você Cala a boca Eu nunca ia deixar você se meter nisso sozinha Tô feliz de estar aqui também Calma, não se acerta não Então Que lado Só tem pra caça aí, né? Vambora Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha Uma o quê? Armadilhas explosivas Vamos cuidar de onde pisa Sorte, hein? Tchau 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 E aí E aí E aí e aí é mais um herói mais um herói oi oi a candelabra e é a melada e aí eu não quem quiser ver neve eu também tenho emocionante aqui para cá eu tenho tempo lendo essas coisas é muito gostoso se eu não tô gostou de jogar o top 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 a odina odina pegamos tudo aí Vamos embora I might eat it here I have no idea You saw it, right? You saw the explosion carai mano, a magira é boa mesmo, não tem como entrar calma, não assusta não Dino, é por aqui rapaz, é por onde a gente vai ter que passar mano, fudeu hein, não gostei não Dino, pô tem uma escada aqui, deixa eu ver o que nem sei lá Onde você vai? Só um segundo Oxe Nada de trigatriz ainda, mais quatro horas no trono, caralho Que que é isso? Sacanagem hein, eu hein, será que ela vai comentar? Armadilha em todo canto Vambora Peguei tudo que tinha que pegar Vambora Que louco? Não vejo nenhum mais, não dá pra saber Onde eu sei? Caralho já tá aí? Novamente vai escorregar né Eli? Porra Eu tô bem Bora Que dor na bunda Nossa senhora em que lugar hein Eu tô bem O que você tá fazendo ai O que você tá fazendo ai? O que você tá fazendo ai? Ai Eu só falei ai meu E se não estiver lá pra não a gente chegar? Eu não quero pensar no socorro A gente devia botar umas armadilhas dessas perto de Jetson. Pode ser uma boa pra enfrentar as ordens. Ah, seria uma boa solução. Mas aí a gente ia explodir alguns retardatários. A gente bota placas, alertando. E se não souberem, né? A gente deseja. Tipo, o Petro pensando em um pio e aí o fogo do galão. Aposto que eu comprei uma. Eu te adoro. Eu quero por isso. Eu conheci um cara, um amigo do Joe, que botou armadilha numa cidade toda. Como o pessoal não andava? Era só ele. Petro, ele morava sozinho na cidade toda? Ele não confiava nas pessoas. Que triste. Sobreviveu assim. A vida não é bem uma escolha obrigatória entre sobreviver e ficar perto de gente. Não é preto e branco. Mas chega a ser um riso, né? Você se arrisca mais morando sozinha. Tipo, e se ele se machucasse? E se ficasse doente? E se outra pessoa ficasse doente? Ou machucada? Aí você ia ter esse tipo, fardo, que te deixa numa situação ainda pior. É, acho que também, é verdade. Deixando alguma coisa pra trás, velho. Tô paciente. Vambora. O que você acha que é? Alguém querendo que a gente visita. Acha que ela quer ver com os outros? Não sei. É bizarro pra caralho. VIVI. Tomara que isso chegue a você. Eu vi o que aconteceu. A W.L.F. Invadiu a sua casa. Levou embora tudo que o Jimmy pegou. Joias, nitidades, cartão de ração. O Jimmy não respondeu as perguntas. Só ficou falando que não sabia onde tinha vindo tudo aquilo. Tentei conversar com eles. Explicar como a situação anda complicada. Falei de como a Fedra esqueceu a gente. Tivemos que fazer coisas vergonhosas. Pareceu servir para acalmar o pessoal. Mas aí acharam uma oração ser afeta no bolso dele. A gente tentou impedir. Sinto muito. Raul e Hedra. Que ração ser afeta. Cadê ela? Cadê você menina? Nossa. É, puta merda. Foram todos alvejadinhos. Espera aí, mano. Está vivo você aqui, não? É um cavalo. Aí, olha. É, é do Tommy. Os infectados sacanearam isso aqui. Você está bem? Estou, desculpa. É só a chica. Está bom, mano. Ele deve ter fugido a pé. Você está bem para continuar? Estou, estou bem sim. Sério. Vamos embora. Caralho, mano. Tanto lugar para ir. O que tem aqui? Vamos ver se não vem aqui, cara. Só para você esse jogo, a gente tem que explorar. Não adianta. Só vai perder alguns itens. Deixar um monte de coisa para trás. Se você jogar com o rei nesse jogo. Vamos lá. E aí? Vamos conseguir? Estranho. Como que essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalões nunca resistiram a esse ponto. Mas melhor não contar com a sorte. Está vendo a estação de TV? Estou. É por ali. Subi. E aí? E aí? Uou. Mais corpos. Corpos baleados. Tome com certeza a vitória. Caralho, mano. O que tem aqui? Deixa eu ver. Não tem nada. Onde você vai? Tem um portão ali. Tem um portão ali. E aí? Essa barricada tá foda. Tá. Bom. Nessa direção não. Vamos por aqui. Para. Armadinho. Merda. Mandou bem. E pra cá. Pra cá, menino. Deve ser pros infectados. Manda doida. Mesmo assim. Por passo em falso. É. Bora tomar cuidado.